O presidente da Fundação Estadual do Índio, Zenilton de Souza, está sendo apontado por lideranças indígenas de cometer uma série de irregularidades em sua gestão. Entre elas estão a falta de transparência de recursos recebidos do governo, estupro e o uso do carro da instituição por seus familiares para fins pessoais. Esse Zenilton Mura não nos representa na FEI. Zenilton assumiu a fundação em dezembro de 2021 e teve aprovado o orçamento de mais de 10 milhões de reais. No portal da transparência não consta quais os contratos foram firmados na gestão do atual presidente. No site do Tribunal de Justiça do Amazonas apuramos que existem dois processos em nome do presidente. Um corre em segredos de justiça e o outro é uma ação de despejo por não pagar aluguel de um imóvel no Tarumã. Segundo lideranças indígenas, o filho do presidente Zenilton, um adolescente de 16 anos, se envolveu em um acidente com o carro da fundação neste ano. O veículo teve perda total. O automóvel era utilizado para transportar os índios em Manaus. O veículo está avaliado no mercado automobilístico em quase 60 mil reais. A gente cobrou e até agora não temos resposta, porque nós queremos resposta, porque é certo isso? Você quebrar um objeto da sua casa e tirar o dinheiro de uma instituição, que é do povo, para usar, para fazer o conserto de um veículo, que eu não sei nem se já consertaram, não sei como é que está isso. De acordo com informações da Polícia Militar, o adolescente ficou preso nas ferragens e foi necessário a atuação de uma equipe do Corpo de Bombeiros para retirar o menor do interior do veículo. Esse promotor integrante da Comissão do Comitê de Combate à Corrupção do Amazonas explica que caso seja comprovado que o filho menor do presidente conduziu o carro, Zenilton pode sofrer penas administrativas e penais. Servidores públicos têm o dever de zelar pelos bens que estão sob sua guarda, sob sua posse. Caso um servidor público viole este dever e permita que terceiros, de forma indevida, utilizem um bem móvel da administração pública, seja alocado ou seja de propriedade da administração pública, poderá ser responsabilizado no âmbito civil, penal e administrativo. Além do acidente, os indígenas relatam também a falta de transparência com o dinheiro repassado para a fundação. O recurso recebido pelo governo do Amazonas era para ser aplicado em projetos nas comunidades indígenas. Mas segundo os caciques, isso não acontece. Já cobrei, eu tenho até aqui vídeo gravado, ele falando, eu vou fechar meu acordo com a Genô, que isso nunca aconteceu. Promessas, não paga dívida. Pagar dívida, concluir aquele que você promete. Se você promete uma coisa, cumpra. Não desvie para mandar para outro canto. É o que está acontecendo muito dentro da secretaria aí. O problema é que tem gente que, dos 10 bilhões, quer que eu deia dinheiro para eles. Aí pensa que a feita é uma gaveta do dinheiro aqui, um cofre aqui de dinheiro, e abre e eu vou dar. Para um beber cachaça, outro fazer outras coisas indevidas. Zenilton negou as acusações contra seu filho e disse que no dia do acidente, quem conduzia o veículo era um funcionário da fundação. Não procede isso. O acidente ocorreu de uma maneira, e nós temos quem estava dirigindo, a gente tem todos os procedimentos, foi apurado todos os fatos, e se for para prestar qualquer esclarecimento, inclusive eu já fiz isso, e eu me coloco à inteira disposição. Tem uma coisa que eu não permito, é coisa irregular. Eu sempre trabalhei com muita seriedade, eu tenho meu nome a zelar. Mas segundo a polícia militar, quem estava dirigindo o veículo no dia do acidente era um adolescente. A PM ainda informou que o condutor tentou fugir quando avistou a viatura. O gestor também fala sobre os 10 milhões de reais que recebeu de recursos públicos. Zenilton afirma que o dinheiro será utilizado em projetos de benfeitorias para as comunidades indígenas. Os 10 milhões, boa pergunta, e eu faço questão de esclarecer. Os 10 milhões que veio destinado para a FEI, foi feito todo o empenho. Olha o que nós fizemos. Nós realizamos um fórum para planejar os 10 milhões. Algo inédito. A gente não se isolou no gabinete e disse, vamos ver o que a gente vai fazer com os 10 milhões? Não, nós fizemos ao contrário. Outra polêmica envolvendo o presidente é o caso de um suposto estupro praticado contra uma mulher da etnia Mura de 31 anos. O caso teria ocorrido em março deste ano no apartamento de Zenilton. De acordo com o boletim de ocorrência, o presidente teria forçado as relações com a mulher que veio do interior do Amazonas. Não existe isso. Eu fui na delegacia, eu fui dar alguns depoimentos e eu estou aqui para fazer qualquer esclarecimento sobre isso. Não existe isso. Zero possibilidade disso. No Amazonas, o número de denúncias de assédio contra mulheres no ambiente do trabalho aumenta a cada vez. Em 2021, conforme levantamento realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, foram registradas 305 ações trabalhistas com o assunto assédio moral e sexual. No período de janeiro a março de 2022, foram registradas 57 novas ações. Essa advogada explica que os números podem ser maiores, pois muitas vítimas ficam com medo de denunciar ou não sabem quando são assediadas. Porque muitas vezes o assediador é o superior hierárquico, ou então ele tem de grande influência dentro daquele meio de trabalho. E o assédio não é feito muitas vezes em público, ele é feito de uma forma secreta, discreta. E isso dificulta aquela pessoa assediada a comprovar. Mesmo diante de todas essas supostas irregularidades, o presidente garante que não teme continuar como gestor da FEI. O status, para mim, não é muita coisa sobre isso. Eu sou Zenilton Moura, sempre vou agir como Zenilton Moura. Eu sou Zenilton Moura.